A Nath Barbosa e a Ana Cláudia. Repetição pra você, outras imagens agora da mexicana Rodrigues Garcia. Aí vocês viram o duplo twist grupado. O sorriso, né, claro, ela caiu em pé, em boas condições, mas agora a segunda acrobacia dela, que ela fez a Utsukahara ainda, quase no limite ali, mas não teve desconto nenhum, porque ela não saiu do tablado. Aí sim aquela acrobacia que ela tem a queda. Dada dupla, pirueta e meia, ela chega com o pé um pouco frouxo, não consegue ter a impulsão pro segundo mortal de sequência. A sorte dela também é que ela não torceu, né, mais forte o pé. O Brasil tá voltando, hein? Já tá aqui, já dá pra ver as meninas aí, é por isso que a torcida já se inflama de novo. Você tá vendo aí a Garcia Rodrigues, mas a equipe brasileira já está voltando aqui para a Arena Olímpica. E está voltando o time brasileiro. Por isso toda a manifestação do público aqui na Arena Olímpica, pela volta da equipe brasileira. O time mexicano vai saindo do ginásio e a equipe brasileira está de volta. É, o mexicano vai saindo do ginásio para descansar, que tem, como tem cinco grupos nessa subdivisão, então também tem um descanso, da mesma forma que na primeira também tinha. E o Brasil vai para o seu penúltimo aparelho, né, para a penúltima rotação, porque ele encerra nas paralelas, uma vez que ele começou na trave de evilívio. O primeiro salto na mesa e depois as paralelas assimétricas. Vamos acompanhar aí na torcida mais uma vez, inflamando todo o Brasil com a volta do time brasileiro. E vai ser emocionante esse final, Prieto, porque os Estados Unidos, como já passaram pelo descanso, eles encerram a competição dele nesta rotação. Ah, não, mentira, eles ainda têm que fazer trave. Eu que estou enganada. Então vai ser duro, duro, acompanhar até o fim, ginasta, ginasta, nota, nota, né, para a gente ver. São mais dois aparelhos, né? Isso. Salto na mesa e as paralelas assimétricas com as apresentações do time brasileiro. Elas vão agora para um primeiro trabalho de aquecimento na mesa, não é? Veja aí. Não. Na listagem a equipe brasileira, né? A Jade Barbosa, Kiuane Dias, Daniel Hipólito, Daiane dos Santos, a Ana Cláudia e a Laís Souza. E a Laís Souza. Aí fica a expectativa se vai ou não para o salto a Daiane dos Santos. Ela está colocando a sapatilha ali, eu acho que ela vai saltar. Está preparada, está preparada, vai para o aquecimento também, pelo menos essa. Talvez ela nem precise fazer salto de aquecimento, ela é poupe e faça só na hora, vamos aguardar. Todas as equipes têm três minutos de aquecimento antes de cada prova, então nessa rotação já estamos no aquecimento. Daí a Laís, atrás dela já de Barbosa. Trabalho de aquecimento na mesa, né? Salto na mesa. Com a apresentação da equipe brasileira. A Daiane dos Santos, ela está relacionada aí para o seu salto, já disse a Luísa Aparente. Não vai para esse trabalho de aquecimento, é uma forma até de se poupar a Daiane dos Santos e a gente aguarda para ver se ela vai competir com o salto na mesa. E Silo, vê se você consegue ver se ela está cortando a faixa dela, se ela está tirando do pé. Estamos com a imagem aí, olha, para você. Vou tentar aqui, vou ver. É, se ela estiver já se desfazendo da faixa do pé, né? A imagem é da Daiane dos Santos. Ela está tirando, realmente, ela está tirando ali a faixa, a Daiane dos Santos. A imagem está mostrando aí para todo o Brasil. Você está acompanhando. Enquanto que as outras ginastas vão no seu trabalho de aquecimento, de apresentação, para o público que agora, o público que fica distribuído pelo ginásio, agora muito perto ali da mesa, para acompanhar bem de perto aí, bem próximo, o time brasileiro. E o Ani Dias está indo aí para o salto, olha. Na boia, aqui o Ani. Olha aí, imagem mais uma vez para você, da Daiane dos Santos, que está aí cortando a faixa, olha, se levantando agora, não é isso? Está se acompanhando, agora em pé, olhando para o público, né? Fica de costas aí para os aparelhos e fica ali, olhando para o público, conversando com os concedores. Brasil venceu o Peru por 25-15 no primeiro set. Vamos ver como estão as coisas agora com o Eduardo Vaz. Já já nós voltamos aqui com a ginástica. Muito bem, 20 para o Brasil, 19 para o Peru. Passamos à frente, sacando essa saída bem com o Treiras. Está longe, está longe, Tijuana, amortece o bloqueio brasileiro lá, vem. Aqui na Arena Olímpica, está aí a Jade, um detalhe para você, a carioca Jade Marmosa. E o seu salto na mesa. Está dando um show nesse aquecimento a Jade. Vamos aguardar na hora. E é só aquecimento, né? Ela cravou os dois saldos, uma amplitude tremenda. Isso é que faz a diferença também na nota final, justamente, às vezes, a gente tem muitas ginásticas que fazem, apresentam dificuldades, fazem uma série boa, cravam, mas não tem a amplitude do elemento. E a amplitude significa o quê? A altura e a correção desse elemento no ar. Claro, o importante é cravar, mas se ele pode ser executado com mais altura e com mais técnica, ele vai ser menos descontado. A gente sempre chamando a atenção aí para as ginastas brasileiras, aí a Hipólito, mas a Jade realmente está arrebentando essa noite aqui, olha, na trave. Só para recordar a pontuação dela, 15,175, 15,175, no solo, 15,325, né? Das ginastas brasileiras, foi a melhor nota no solo, 15,325. Esse foi o salto da Dani. Já o primeiro salto dela, ela não está concorrendo para a final, então ela apresentou apenas um único salto. Acompanhamos aí o salto brasileiro. Vamos voltar com o vôlei, a Virna e Eduardo Vaz. Está espetada, está espetada, vem contra-ataque do Brasil, 23, Brasil, pau! Lá na paz. Espere em Brasil, aí o salto da Kiwani Dias para análise do nosso especialista, o Fernando Lopes. Kiwani fez um salto de entrada de costas para a mesa, esse salto se chama Yuchenko. Ela fez o Yuchenko com uma pirueta e meia, né? Ela entra um mortal com um giro e meio e finaliza o salto. Foi um bom salto, bem executado, a postura daqui é uma postura muito limpa. É uma ginasta de pouco desconto e um salto muito forte, é um salto forte para a competição. Próxima ginasta seria a Daiane dos Santos. Já tivemos problemas, o Evidio Matos já trouxe a informação com o Vitor Rosa e não vai para o salto sobre a mesa. É, isso é a grande preocupação que a gente tem, né? Olha a nota daqui, o 14,800, uma nota muito boa. Vai estar ajudando bastante a equipe do Brasil. É uma preocupação realmente, estamos perdendo aí a Daiane, o Vitor Rosa está fora também. A Laís está voltando, aumentando o seu limite e isso preocupa, a seleção está bem desgastada. Laís Sonza, a terceira ginasta do Brasil a se apresentar nesse aparelho. O salto sobre a mesa. A Laís é uma das favoritas da medalha de ouro nesse aparelho. Então vamos lá. A Laís, ela fez um salto um pouco mais simples do que ela está acostumada. Acho que até porque ela está voltando, ela costuma executar esse salto com dois giros ou dois giros e meio. E ela acabou fazendo o Yushchenko com uma pirueta e meia somente. Foi um salto de boa postura. Afasta um pouquinho a perna na entrada, mas um salto cravado. Também vai ser uma nota bem alta para o país. Por todos os ângulos, você acompanhando o salto da ginasta brasileira Laís Souza. Terceira ginasta a se apresentar no salto sobre a mesa, faltando apenas um aparelho para o Brasil. Nas paralelas assimétricas. As meninas do Brasil na final por equipes, na ginástica feminina por equipes. Laís agora vai executar o seu segundo salto. Vai tentar a disputa com medalha. O Brasil começou essa final por equipes na trave. Foi o primeiro aparelho da equipe brasileira. Depois a equipe brasileira disputou o solo. No rodízio das equipes, o Brasil foi por descanso e retorna agora no salto sobre a mesa. No feminino são quatro aparelhos. Trave solo, paralelas assimétricas e salto. Gostando apenas um aparelho para a equipe feminina do Brasil. Já já vai aparecer a nota da Laís Souza. Nós estamos na reta final, o Brasil se apresentando bem no salto e os Estados Unidos estão competindo na paralela simétrica. Onde estão tendo erros também, viu? Não são só as brasileiras que erram, não. Aí a Laís, esperando a sua nota, esperando a pontuação. E ela vai saltar mais uma vez, né? Isso. Por quê? Porque ela vai brigar por medalha. No salto sobre a mesa, a atleta que vai na briga por medalha, ela pode saltar duas vezes. E é por isso que ela vai saltar mais uma vez. Assim como a Jade Barbosa, que vem na sequência. O Brasil é um dos favoritos nesse aparelho. A única que eu vejo que pode fazer frente às brasileiras nesse aparelho na disputa pela medalha. É a americana, que fez dois saltos bem fortes também. Ela está apenas observando o momento que a nota sair no placar geral aqui na arena. Para ela começar a realizar o segundo salto. Como adiantou aqui o Fernando Lopes. É a especialidade da Laís Souza, o salto sobre a mesa. E ela vem para brigar, acreditando na medalha. A ginasta brasileira. Tem essa distância aí de 25 metros. Até 25 metros é permitido que a ginasta corra. Não pode aterrissar com qualquer parte do corpo. Se não, leva a zero. Tem que ser primeiro com a planta dos pés no solo. Pode refugar uma vez. Diferentemente do masculino. O masculino, quando ele corre em direção para fazer o salto sobre a mesa, ele não pode refugar. Contanto que ela também não toque naquele trampolim que tem ali. Se não, também perde ponto e se complica. A demora da arbitragem está deixando o público transtornado. Realmente, o que vem chamando a atenção nessa competição feminina é a demora da arbitragem. Isso acaba estragando o espetáculo, deixa o público impaciente. Geralmente, qual é o tempo determinado para que a arbitragem solte a pontuação, Fernando? Em torno de um minuto é o tempo que o árbitro tem que estar soltando a nota. Até agora, nada da nota da Laís Souza. Ela está esperando aí para realizar o seu segundo salto. Isso é muito ruim. A ginasta acaba esfriando o corpo. Ainda mais a Laís, que está retornando de lesão. Isso prejudica bastante o desempenho dela no aparelho. Mais um ponto negativo na organização dos jogos nesse pano americano. Para o atleta, isso é péssimo. Olha só o tempão que a ginasta está parada. E nada da nota saiu. O público se irrita. Vamos voltar ao vôlei com o João Palomino. Está aí a nota da Laís. 14,925. É com você, João Palomino. Ok, Rogério Voga. Voltamos a falar ao vivo. Dois saltos. Nota maravilhosa no primeiro salto. 14,925. Enquanto a melhor nota da equipe brasileira. Vai, Laís. Foi um bom salto. Esse salto, ele tem uma nota de partida menor do que o primeiro salto. Então, provavelmente, ela não vai conseguir uma nota maior do que o que ela já obtive. Mas, certamente, será uma boa nota. E garantirá a classificação dela para a final dessa prova. Dentro da proposta dela, do planejamento de salto dela. Né? Laís. Uma repetição aí para você. Na imagem agora, por trás. Parada, meia volta. Ibermortal com meia volta. Muito bem. O salto foi muito bem executado, mas a nota de partida dele já não é tão alta como o outro salto. No primeiro salto. É. Esse seria a nota máxima, 15,200. O outro era 15,500. Está aportando aí essa diferença. Este salto, 15,200, já temos aí a nota, né? 14,525. 14,525. Isso dá uma média de 14,725, que, por enquanto, torna ela líder dessa prova na classificatória. Vamos ver agora a Jade. Está na média, legal e positiva aí, a Laís. Está doidinha para ver a Jade, não está? Então, vamos lá. Carioca, Jade Barbosa, concentrada. Vai lá, Jade. Capricha no salto. Foi um excelente salto. Ela cravou no aquecimento. Nesse ela não cravou, deu um pequeno passinho para trás. Mas também foi só isso que descontou. Você viu mais alguma coisa, Pedro? Aquilo que eu entendo, eu daria 20 para ela. Eu acho que já está na hora de botar mais uma pirueta aí. Ou então mais um mortal. Está sobrando, é. Acrescentar na dificuldade, não é? É isso mesmo. Olha, dupla pirueta. Realmente, a gente percebe aí, dá para acrescentar aí a Jade Barbosa, brigar por uma nota mais alta já na partida. Mas olha, bem encuradinha as pernas, chegada com as pernas unidas, bem centralizado aí em relação à mesa. Isso demonstra que ela não desviou nem um pouco em nenhum dos voos, nem no apoio. Essas são imagens que a arbitragem também tem, né, Luísa? Sim. Além ali da imagem, ao vivo, acompanhando ali a questão de metros e pouquíssimos metros, né? Sim, hoje a arbitragem já pode tirar essa dúvida, se será que ela teve um desvio maior do que o permitido? Será que ela flexionou mais a perna, que torna a falta mais grave do que foi? Mas é tudo muito rápido também. O destaque aí para você, a expressão da Jade Barbosa, aguardando aí a nota dela aqui no Rio. Daí a nota da Jade Barbosa, 15,150. Já temos aqui a primeira divulgação. Para a nossa informação, 15,150. E agora para o público no ginásio. Aplaude e fica satisfeito o público. Jade Barbosa, 15,150. Se emociona, claramente se emociona. E vai conseguindo o salto. Fazer mais bonito ainda, Jade. Aproveitar que você já relaxou, se soltou. E capricha aí nesse segundo salto. Jade Barbosa. Se vocês repararem, foi o mesmo salto executado que a Laís. E ela teve só um pequeno desvio nessa chegada. Mas foi muito alto. A execução foi muito boa. A postura corporal no voo do Mortal foi muito boa. E ela tem tudo para levar esse ouro no salto, hein? Vamos acompanhar na terça-feira, que são as finais por aparelho, né? Não, é dia. Logo na sequência, teremos as paralelas assimétricas, né? Imediatamente após o último salto. Isso. Já vamos para outro aparelho. Aí você acompanhando mais uma vez o segundo salto da Jade Barbosa. Vamos aguardar aí a nota do segundo salto. O primeiro foi 15,150. Foi uma ótima nota do primeiro salto da Jade Barbosa, que fez um salto diferente, né? No segundo salto da Jade. É, um salto que já parte de uma nota inferior ao primeiro, mas foi muito bem executado. Apesar dela ter o desvio, né? Por isso, talvez ela tenha um desconto maior. Foi a nota do segundo salto e como ela concorre para a final, ela tira a média dela, né? Que foi 14,850. A média dos dois saltos. Ultrapassando a Laís na liderança desta prova para a final. E com isso, Preta, ela fica com a melhor nota no salto, no solo e na trave entre as brasileiras. É isso aí, Desir. É isso aí. Ana Cláudia. Valeu, Ana Cláudia. No seu salto, tá aí, Ana? É, fez a falta aí, a Daiane, o salto da Dai, viu? Pela contusão, né? Pela contusão. Estamos sentindo aí a falta da Daiane dos Santos, que estava programada para o salto na mesa. Mas vai se poupando aí a Daiane. A Daiane dos Santos. Repetição aí para você acompanhar. E a Ana Cláudia. Ainda temos o México a se apresentar no salto também, depois do Brasil. Enquanto o Brasil vai estar nas paralelas. Ele desviou muito no primeiro voo, já não conseguiu ter a impulsão, quando apoiou na mesa. Não teve altura, né? É um efeito cascata, né? Essa imagem vai mostrar perfeitamente, olha ali. O salto aí da Ana Cláudia. E aí, Ana Cláudia guardando a nota. Ana Cláudia Silva, da equipe brasileira, que já começa a se preparar. Começa a se preparar para as paralelas assimétricas. É a equipe brasileira na ginástica artística. As meninas agora se direcionam para as paralelas assimétricas. Você acompanhando só aqui na Band. A expectativa aí para a nota da Ana Cláudia. Expectativa, a nota da Ana Cláudia. Vai fazendo ali um alongamento, olha. Vai fazendo um alongamento, conversando com o treinador. Recebendo aí algumas instruções. E vai pintar para a gente aí a nota da Ana Cláudia. Não teve uma boa aterrissagem, Ana Cláudia. Arbitragem aí. Ainda observando no salto da Ana Cláudia. E já, já, nós vamos para as paralelas assimétricas. A Band acompanhando desde o início, com todos os detalhes para você. A apresentação da equipe brasileira na ginástica artística. Desde o começo. Um verdadeiro show. Na noite de hoje da Jade Barbosa. Nas suas apresentações. E daqui a pouco, as paralelas assimétricas. O último aparelho, não é? Da equipe brasileira. A apresentação do último aparelho. Nesta noite de sábado. Nas paralelas assimétricas. E aí a gente vai fazendo as contas. Estou fazendo as contas aí. Estou tentando fazer aqui, Prieto. Porque assim, a gente tem já o somatório de cada país em cada aparelho. Então podemos ver que o Brasil, no salto, o país que mais pontuou até o momento foi os Estados Unidos. E o Brasil está logo atrás dos Estados Unidos, no salto. Já no solo, o Brasil superou os Estados Unidos. O Brasil venceu o somatório do solo em relação a todas as equipes. Só que ele venceu com uma diferença um pouquinho pequena em relação aos Estados Unidos. Então, nós ainda estamos na disputa. Só que tem que correr atrás aí de um ponto e seiscentos. Foram aquelas duas quedas atrás, né? Mas olha só. Das entradas. É, mas vamos lá. Vamos lá. Eu sei que a Shaw Johnson caiu nas paralelas assimétricas. E ela, a nota dela, representava uma grande nota para a equipe. Então, o Brasil, se fizer uma paralela impecável, né? Vamos torcer. A gente está numa disputa ainda ainda. Não vamos desanimar. Agora, a prata ou bronze, a gente já sabe que tem mais chances. Nós vamos ter que aguardar para fazer essas contas aí, a partir das apresentações das ginastas brasileiras, nas paralelas assimétricas e até aguardar um pouco mais. E você em casa, junto com a gente, acompanhando aí na torcida pela equipe brasileira. Já tivemos uma prata aí com o masculino e vão aguardar aí do feminino também torcendo pela medalha. Brasil está indo bem no vôlei. Eduardo Vaz e Virna. As paralelas assimétricas e a Daiane dos Santos está ali de agasalho acompanhando o aquecimento das brasileiras. Uma contusão aí durante a semana a Daiane dos Santos. Era dúvida para algumas apresentações. Está sendo poupada claramente. Não se apresentou também no salto na mesa. E, ao que tudo indica, não vai ter apresentação da Daiane também nas paralelas assimétricas. Não vai não, Preto. Ela já colocou o uniforme, já não está mais com a roupa de competição. Está conversando com as meninas aqui. Fica junto. Ela conversou agora com a Ana. Está conversando agora com a Laís. Está fazendo um sinal lá para a torcida que a todo instante quer tirar uma foto, essa coisa toda. Mas ela está aqui. Está junto. Está no time. Está no time. Está sendo mostrado aí para todo o Brasil a Daiane dos Santos. Estão acompanhando aí a ginasta brasileira. E no aquecimento da Jade Barbosa, que se prepara para começar o seu exercício nas paralelas assimétricas. Começou muito bem. A entrada é ampla. Faz o salto. Giro de solo com a turueta. Alargada e regalada. Um pouco próxima da barra, mas foi bem. O salto. Um giro. Outro giro. E a saída. Duplo estipado. Muito bem. Definitivamente ganhando o público. Definitivamente ganhando o público aí a Jade Barbosa. Olha. Está bem. Pois é. Ele não é de sorrir muito. Abriu um sorriso leve. Trouxe a menina aqui. Pois é. Agora é abraçada ali, cumprimentada pela Daiane. Realmente você tem razão. Olha. A torcida já adotou a Jade Barbosa. Evaldo de Silo privilegiado está ali a coisa de quatro metros. Não tem isso. De perto ali o aparelho. Com a apresentação aí das brasileiras. Você está vendo aí ainda a apresentação da Jade Barbosa. A vontade era entrevistar aqui, mas não pode, né rapaz? A vontade seria entrevistar aqui. A Jade passou na minha frente aqui. Quando você falou quatro metros, eu me esperei você falar. Do aparelho, sim. Mas elas estão muito próximas da gente aqui. A vontade é de entrevistar, mas não pode interromper, atrapalhar a concentração, essa coisa toda. Mas está vendo essa imagem aí? Está do lado ali do nosso recorte, a Jade Barbosa. Beijinho para você também de todo o Brasil acompanhando aí sua exibição sensacional, Jade Barbosa. Sensacional. É a sua noite. Vamos acompanhar aí a nota da Jade, olha. Todo mundo emocionado com a Jade. O Brasil inteiro aí na expectativa agora para a primeira nota das paralelas assimétricas para a Jade Barbosa. Estamos aqui acompanhando e esperando a nota da Jade. Nota de partida dela é 16 e 100. Nota máxima, né? 15, 15, 0, 0, 0 é o ponto da Jade Barbosa. Ela não gostou da nota, não. Não gostou da nota, não. Vamos para o vôlei, Eduardo Vaz. Olha, preto, fechamos o jogo. Desculpa, é a Laís. É a Laís. É a Laís Souza. E aí é a saída da Laís Souza, segunda ginasta, se apresentando nas barras paralelas assimétricas. A Laís sai satisfeita, ela fez uma boa prova, apesar da pequena falha que ela teve na saída. Foi uma prova que ela conseguiu finalizar bem esses movimentos. A Laís que está voltando, a gente sabe o quão dedicada ela é enquanto atleta. Ela é uma pessoa excelente, ela é do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E é uma ginasta muito simples, muito humilde. E, por outro lado, também muito boa ginasta. Então, a gente tem que dar o tempo da Laís. Ela encerra sua participação aqui na competição por equipes, com chances de medalha no salto sobre a mesa. E ela ajudou a equipe no que ela podia, com certeza. Faltam apenas três ginastas. Para a gente conhecer como é que vai ficar a classificação da equipe brasileira nessa final por equipes. Será que vem o bronze? Será que vem a medalha de prata? O negócio é torcer pela prata, porque o Brasil tem grandes chances. O ouro já não dá mais. É complicado, viu? As americanas estão bem na trave. Fica difícil de buscar esse ouro agora. A diferença do Brasil para as americanas até o início desse último rodízio era de quase três pontos. Então, você tirar uma diferença dessa é muito difícil. Laís Souza. Vamos acompanhar como é que vai ser a pontuação. Bate no peito. Bate no coração a Laís Souza. Expectativa da Daiane. A Jade Barbosa ali atrás. Se mostrando acima de tudo a união dessas meninas, né? Se abraçam ao final de cada apresentação. E agora a nota não saiu. Ela olha para um lado, olha para o outro. Aí a torcedora agitando a bandeira do Brasil. A festa do público do torcedor. O torcedor carioca. O torcedor brasileiro que veio acompanhar. Essa final por equipe. Aqui na arena multiuso, multi esportes aqui no Rio de Janeiro. O torcedor fica muito ansioso com a nota. Não sei quem que fica mais ansioso. Se é a ginasta ou se é o... Ou se são os torcedores que ficam aqui na agonia. É, e quem passou por ali é o Vídeo Matos, hein? Ao lado do nosso cinegrafista, o Preá. Acompanhando todos os detalhes, hein? Assim que dá uma pausa, o Vídeo Matos conversa com a gente. Pega a ginasta para conversar pelo telefone. Trazendo para você todas as informações. A ESPN Brasil. Irritado, viu? Aumentando cada vez mais a expectativa. E se para o público, para o torcedor ficar difícil, imagina para atleta. Com certeza. É a terceira ginasta que vai se apresentar daqui a pouco. Na relação aqui está a Ana Cláudia. Depois a Daniela Hipólito. E aqui o Anny Dias fechando. 15, 150. A nota da Laís Souza. Muito boa a nota da Laís. Acho que... Para a volta...